Meu nome é Edith e nós estamos aqui no Japão e hoje estamos na cidade de Osaka, na Universal. Nós viemos para cá a pedido da minha filha, que está completando 15 anos, e ela abriu mão da festa de aniversário dela para vir para o Japão. E assim que ela nos fez esse pedido, confesso que para nós foi um certo desespero, porque a gente não domina a língua japonesa nem a inglesa, e a gente ficou pensando como que a gente vai se virar lá. E aí, numa oportunidade, a gente conheceu a Marina, e eu fiquei sabendo que ela fazia esse trabalho de ajudar as pessoas a vir para o Japão. E aí eu conversei com a minha família, e no início a gente ficou pensando se valeria ou não a pena fazer o curso, ficamos em dúvida, mas eu não sei porquê, mas eu quando conheci a Marina, eu senti uma certa confiança nela e eu sabia que ela iria nos ajudar. E aí a gente começou o curso, eu segui o passo a passo, cheguei a montar um book da viagem, e isso nos ajudou muito quando a gente chegou e todo o roteiro que a gente tinha programado. Então, eu tenho uma enorme gratidão e queria deixar aqui o meu agradecimento por tudo que a gente aprendeu no curso e o quanto isso nos ajudou. E hoje eu compreendo quando ela falava assim, depende, porque seguir o passo a passo te dá o norte para fazer tudo o que você precisa aqui. Mas depois que você está aqui, você vai fazendo as adaptações de acordo com cada região, com cada cidade que você visita. Então, assim, estamos muito felizes, aproveitamos o máximo hoje o dia aqui, foi um dia muito quente, quente mesmo, mas a gente aproveitou muito, se divertimos, eu, minha família, a Júlia principalmente, que ganhou esse presente. Então, a gente tem uma enorme gratidão, só temos a agradecer por tudo que a Marine tem nos ajudado no curso. Então, nosso muito obrigado, minha gratidão e um grande abraço para você.